Oi povo, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal Ateliê Drica Crochê. Gente, eu vim gravar aqui pra vocês o passo a passo desse tapete, ó. Vou mostrar aqui, não dá pra mostrar ele todo, mas no final do vídeo eu sempre deixo uma foto do tapete todo pra que vocês possam ver, tá bom? Então, é um tapete fácil, ele não, assim, ele não é muito demorado pra fazer, eu já tô fazendo a passadeira pra mim saber quanto que, como que a gente faz pra acrescentar, pra fazer um tapete maior, tá? E aí eu vou fazer, eu não vou gravar a passadeira, porque é igualzinho a esse aqui, não muda nada, só acrescentamos square, mas eu vou fazer uma resenha falando pra vocês, né, a metragem do tapete desse daqui também, porque eu não medi e não pesei ainda. E eu vou fazer lá a resenha da passadeira e vou falar pra vocês, ó, quanto que gastou, como que ficou, é, a metragem da passadeira também, e vou aproveitar e falar desse tapete aqui também, mas vou colocar na descrição do vídeo vídeo, quanto que eu gastei de barbante pra fazer esse tapete, quanto que ele ficou, e assim, vamos lá pro material que nós vamos utilizar. Nós vamos precisar de três square, tá? Três square, eu vou deixar na descrição do vídeo, o vídeo que eu ensino a fazer esse square, tá? Que aí facilita pra não ficar tão comprido, eu peguei e só emendei o vermelho aqui pra vocês verem, tá? Porque já tem gravado esse aqui no canal, tá bom? Então, nós vamos precisar de três square pra poder fazer o tapete, é, barbante vermelho, esse é da Euro Roma, tá? Eu vou fazer em vermelho, vocês fazem da cor que vocês preferirem, aqui, número 6, barbante branco, esse também é da Euro Roma, número 6, o barbante, é, ele tá, esse é da Amazônia, tá? Ele tá como cor 27, ou ele é melancia ou cor goiaba, tá? Então, tá essa cor aqui, que é um rosa pra goiaba ou melancia, que dá pra vocês verem aí. Agulha 3,5 pra crochê, tesoura pra cortar o arremate e a agulha de tapeceiro, deixa eu ver onde é que ela tá? Peraí, povo, deixa eu achar. Aqui, gente, a agulha de tapeceiro pra gente arrematar os barbante, né? As pontas do barbante, tá bom? Esses são os materiais, e as três pérola, né? Se você quiser colocar pérola no square, você também pode colocar, tá? Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar, tá bom? Então, bora lá, passo a passo, que tá bem facinho. Bom, meninas, pra gente começar o nosso tapete, vamos precisar de três square desse aqui, tá? Então, o meu já tá feito, aqui eu vou fazer a emenda do square junto com vocês, um lado, um, nós vamos fazer completo, tá? Então, eu vou amarrar aqui, ó, o barbante vermelho, num dos leques, e vou fazer leque dentro de leque. ó, vou subir três corrente, deixa eu segurar aqui direito, ó, uma, duas, três correntes, vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois, duas correntes, de separação, e mais três pontos altos no mesmo lugar. Um, e dois. Ó, fiz o leque, uma corrente, vem aqui, ó, no próximo intervalo, faço três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, no próximo intervalo, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, vem aqui, ó, já segurando esse barbante pra arrematar, vou fazer o leque. Três pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos. Então, eu vou adiantar a carreira, porque é repetição, tá? Vou fazer aqui, ó, o leque, dois bloquinhos de pontos altos aqui, com uma correntinha de separação por toda a volta. E eu já volto com vocês pra, já com esse daqui, com uma carreira feita aqui, tá? Pra gente poder emendar nesse que vai ficar pronto. Pronto, meninas, ó, adiantei um, e já fiz a metade de um, tá? Então, aqui, eu vou fazer um leque. Então, já tem três pontos altos, vou fazer uma corrente. Vou pegar aqui, ó, avesso com avesso. E eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente novamente, venho aqui, ó, nesse daqui, e faço mais três pontos altos aqui dentro. Um, dois, e três. Uma corrente. Perdão, gente, não faz corrente aqui, tá? A gente vai vir aqui, ó. Vamos pegar aqui novamente, tem aqui o intervalo aqui, ó. E vamos prender com ponto baixo. Laço, venho no próximo intervalo e faço três pontos altos. Um, dois, e três. Aí, vem aqui, ó, no próximo intervalo, eu vou fazer um ponto baixo. Laço, venho aqui, ó, três pontos altos. Um, dois, e três. No próximo intervalo aqui, desse lado aqui, ó, eu vou prender com ponto baixo. Laço, venho aqui no leque e faço três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, venho aqui, ó, dentro do leque, eu vou prender com ponto baixo. Uma corrente, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. E agora, a gente vai fazer uma corrente, vai vir no próximo intervalo de correntinha aqui, e vai fazer três pontos altos. Um, dois, e três. E a gente vai dar continuidade aqui ao square, tá? Chegou aqui, conta três correntinhas, na terceira prende com ponto baixíssimo, arremata o barbante pra fazer o terceiro e emendar. Então, eu vou adiantar essa parte aqui, e eu já volto pra gente iniciar a volta do tapete, tá bom? Bom, meninas, ó, já adiantei, já fechei aqui com ponto baixíssimo, e agora eu vou caminhar dentro desses dois pontos altos com ponto baixíssimo até o intervalo do leque, tá? Ó. Agora aqui, eu vou repetir o leque. Três correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Duas correntes, e mais três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, e três. O que a gente vai basear? Aqui nós temos dois bloquinhos de ponto alto de três pontos altos, tá vendo? Nós vamos precisar ficar com quatro pontos altos, com quatro bloquinhos desses aqui, na ponta, tá? Então, aqui, nós vamos fazer uma corrente de separação. Vamos vir aqui, ó, dentro do intervalo de correntinha, e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, no próximo intervalo, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, no próximo intervalo, três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, aqui, a gente não vai fazer assim, ó, colocar um ponto alto, um ponto alto, e um ponto alto. Nós vamos fazer um bloquinho de três pontos altos aqui. Um, dois, e três. Uma corrente, e vamos vir aqui, ó, no próximo intervalo do leque, vamos repetir o bloquinho de três pontos altos. Um, dois, e três. Ó, ficando assim. Um bloquinho pra cada lado. Por quê? Pra não repuxar, se você coloca aqueles três, essa parte aqui, ela entra pra dentro, e assim, ela vai ficar retinha, tá? Então, aqui, nós vamos fazer uma corrente, venho dentro do intervalo, mais três pontos altos. Então, como é repetição, eu vou adiantar essa carreira. Ó, chegou aqui, nesse leque, vai fazer também um bloquinho de três pontos altos, uma corrente, e aqui nesse outro leque, também vai repetir esse procedimento aqui. Aqui, nós vamos repetir o leque nas pontas, do mesmo jeito que nós fizemos aqui a volta aqui, tá certo? Então, eu vou adiantar essa carreira aqui, e eu já volto. Pronto, meninas, ó, adiantei a carreira, e já fechei aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar novamente com ponto baixíssimo, deixa eu pegar a direita aqui, né? Até o intervalo de corrente do leque, ó, até o meio do leque, tá? Vou repetir o leque, três correntes, vou fazer três pontos altos, ó, contando com as correntes, duas correntinhas de separação, e mais três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, vem aqui, ó, no próximo intervalo, e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, e mais três pontos altos. No próximo intervalo, dois, e três. Então, é repetição, gente. Nós vamos fazer novamente essa carreira toda do mesmo jeito, ó, tá vendo como fica retinha aqui, quando a gente coloca bloquinhos de pontos altos aqui dentro do leque? Ele não fica puxado pra baixo, ele fica certinho, ó, tá vendo? Fica retinho. Então, aqui a gente vai dar a volta, onde é, é, intervalo de correntinha, vai fazer três pontos altos e uma correntinha de separação, e aonde é leque, vai repetir o leque. Vou adiantar essa carreira aqui também, e na próxima ela já modifica, tá? Porque nós vamos ter quatro bloquinhos de pontos altos aqui na lateral. E aqui a gente vai ficar com quatorze bloquinhos, tá? Contando daqui, não com o leque, tá? Contando daqui, nós vamos ficar com quatorze lequinhos, tá? Então, vou adiantar essa carreira, e eu volto pra gente já com finalizado aqui, e dentro do leque, tá? Pra gente iniciar a próxima carreira. Pronto, meninas, adiantei a carreira, tá? Aqui temos um, dois, três, quatro bloquinhos na parte da curva, e na parte reta nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, tá? É o que a gente precisa, ter números para aqui e para aqui. Então, agora, nós vamos subir, ó, já tô dentro do intervalo de correntinha, três correntes, e vou repetir o leque, tá? Mais dois pontos altos, duas correntes, e mais três pontos altos. Um, Dois, Opa, Gente, Dois, E três. Uma corrente, agora aqui já muda, tá, gente? Agora eu vou fazer um pouco mais devagar, porque agora a gente vai trabalhar diferente. Uma corrente, fiz uma corrente de separação, vou laçar, vou vir aqui no intervalo de corrente, e vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, vou vir aqui, ó, tem três pontos altos aqui no bloquinho, vou vir no ponto alto do meio, no segundo, E vou fazer três pontos altos. Um, Dois, E três. Uma corrente, vem aqui, ó, pulo o primeiro, tá vendo? Nos três bloquinhos, no bloquinho tem três pontos. Vou vir aqui no ponto alto do meio, e vou fazer mais três pontos altos. Um, Dois, E três. Uma corrente, vem aqui, ó, no segundo ponto alto do bloquinho, e vou fazer três pontos altos no mesmo lugar. Um, Dois, Dois, E três. Ó, como tá ficando, tá? Uma corrente, vem aqui, ó, no segundo ponto alto do bloquinho, e vou fazer três pontos altos. Um, Dois, E três. Então, gente, a gente vai trabalhar desse jeito, ó, no segundo ponto alto do bloquinho, até chegar aqui, ó, no último bloquinho, nós vamos trabalhar três pontos altos com uma correntinha de separação entre eles, assim. Sempre no segundo ponto alto do bloquinho de base, tá? No bloquinho anterior. Vou adiantar essa carreira aqui, e eu já volto com vocês. Bom, meninas, ó, adiantei a carreira, cheguei aqui no último bloquinho, fiz no segundo ponto alto, eu fiz três pontos altos, tá? Então, nós vamos trabalhar dessa forma a lateral. Então, essa forma aqui vai até o penúltimo, a penúltima carreira do tapete, só a última muda. A lateral vai ficar desse jeito, tá? Então, aqui agora, nós vamos fazer uma corrente, vamos vir aqui no intervalo de corrente, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vou vir aqui dentro do leque, e vou repetir o leque. Um, Dois, Três pontos altos, duas correntes, E mais três pontos altos. Um, Dois, E três. Uma corrente, vou laçar, vou vir aqui, ó, no intervalo de corrente, e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vou vir aqui no próximo intervalo de correntinha, e vou fazer outro leque. Um, Um, Dois, Dois, Três, Duas correntes, e mais três pontos altos. Um, Dois, E três. Ó, Uma corrente, vou vir aqui no próximo intervalo, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, no próximo intervalo, eu vou fazer um leque. Um, Dois, Três pontos altos, duas correntes, e mais três pontos altos. Um, Dois, E três. Ó, Como tá ficando. Agora, vou fazer uma corrente, vou vir aqui, ó, no intervalo de corrente, e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, e vou repetir o leque do canto, ó. Já cheguei no canto. Então, vou fazer também três pontos altos. Um, Dois, E três. Duas correntes, e mais três pontos altos. Um, Dois, E três. Uma corrente, vem aqui, ó, no espaço de corrente, e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vou repetir o que eu fiz nessa lateral, tá? Vou vir aqui no segundo ponto alto do bloquinho de três pontos, e vou fazer três pontos altos. Um, Dois, E três. Uma corrente, vem aqui no próximo bloquinho, no segundo ponto alto, e faço três pontos altos. Um, Dois, E três. Tá? Nós vamos repetir o que fizemos aqui, nessa lateral, e o que fizemos aqui na curva, aqui, tá? E volto pra finalizar com vocês aqui, e iniciar a próxima carreira, tá bom? Bom, meninas, ó, adiantei a carreira, e voltei aqui pra finalizar com vocês. Aqui, eu já fiz um ponto alto, já fiz uma corrente, vou laçar, vou vir aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Finalizei a carreira, tá? Então, agora, eu só vou caminhar pro segundo ponto com ponto baixíssimo. Nós não vamos mais trabalhar o primeiro ponto do leque, e nem o último, tá? Nós vamos trabalhar do segundo pra frente. Então, vou subir uma, duas, três correntes, que é a altura de um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto em cima do ponto alto. Vou fazer dois pontos altos dentro do intervalo do leque. Um, e dois. Duas correntes, venho dentro do intervalo e vou fazer mais dois pontos altos. Um, e dois. Bem aqui, em cima dos três bloquinhos, dos três pontos, eu vou fazer um ponto alto, e no próximo, outro ponto alto. O último ponto do leque, a gente não vai trabalhar, nós não vamos trabalhar o primeiro e nem o último. Então, eu fiquei com quatro pontos altos aqui. Trabalhei dois em cima de ponto alto, em cima de ponto alto, e dois dentro do leque. Fiz duas correntinhas, mais dois pontos altos, e trabalhei dois pontos em cima de ponto alto de base. Vou fazer uma corrente de separação. Aqui tem um ponto alto. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto em relevo, pegando ele por trás, ó. Pego por trás, puxo o barbante, e faço ponto alto, tá? Uma corrente, e venho aqui, ó, no segundo ponto alto dos três pontos, e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, venho aqui no segundo ponto alto do bloquinho de três pontos, e faço mais três pontos altos. Uma, duas, e três, tá? Uma corrente, venho no segundo ponto, e mais três pontos altos. Essa carreira, a gente vai fazer assim até chegar no último bloquinho dessa parte da parte reta, da lateral, tá? Então, a gente vai fazer até chegar aqui. Então, são quatorze bloquinhos que a gente vai sempre repetir do mesmo jeito que nós estamos fazendo agora. Vou adiantar aqui, quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer essa parte da curva junto, tá bom? Pronto, meninas, ó, cheguei aqui no último bloquinho. Fiz uma correntinha de separação, eu já lacei aqui o meu barbante. Vou vir aqui, ó, por trás do ponto alto, e vou fazer um ponto alto em relevo. Puxo o barbante, e faço ponto alto, ó. Uma corrente, vou pular o primeiro ponto alto aqui do nosso leque, vou vir no segundo, e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e dentro do leque, dois pontos altos. Um, e dois. Duas correntes. E mais dois pontos altos dentro do leque. Um, dois. Um ponto alto em cima do primeiro ponto, e outro ponto alto no segundo. O último, a gente não vai trabalhar. Então, eu fiquei com quatro pontos altos desse lado, e quatro pontos altos desse. Vou fazer uma corrente, vou laçar, vou vir aqui, ó, no ponto alto, vou vir por trás, vou puxar o barbante, e vou fazer um ponto alto em relevo. Ó, uma corrente, venho aqui pelo primeiro ponto dos três pontos, venho no segundo, e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dentro do leque, eu vou fazer dois pontos altos. Um, e dois. Duas correntes, e mais dois pontos altos. Um, dois. Faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo ponto. Ó, ficando assim, tá? Faço uma corrente, venho aqui, ó, atrás do ponto alto, puxo o barbante, e faço um ponto alto em relevo. Tá? Então, a gente vai repetir esse procedimento aqui, por todos os leques, tá? Daqui da nossa parte, da nossa parte pequena, que é a parte da curva, e desse outro lateral aqui também. Na lateral aqui, nós vamos fazer, é, três pontos altos no segundo ponto alto do bloquinho, repetindo o que a gente fez desse lado. Tá bom? Ó, o tapete tá assim. Então, agora, eu vou adiantar essa carreira, e eu volto pra gente iniciar a carreira, e dar continuidade ao tapete. Bom, meninas, ó, adiantei a carreira, cheguei aqui no último ponto alto em relevo. Já fiz uma correntinha, vou contar uma, duas na terceira correntinha, e vou fechar com ponto baixíssimo. Calma, assim. Vou caminhar pro segundo ponto alto com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes. Como eu falei, não vamos trabalhar o primeiro ponto e nem o último, sempre do segundo ponto, e vamos parar aqui, ó, no penúltimo ponto, tá? Então, fiz um ponto alto com as três correntinhas, vou fazer mais dois pontos altos desse lado. Um, dois, ó, fiquei com três pontos altos. Dentro do intervalo, eu vou fazer dois pontos altos, um e dois. Duas correntes e mais dois pontos altos dentro do intervalo. Um, dois, ó, um e dois. Vou trabalhar três pontos altos desse lado. Um, dois, e três. Tá? Faço uma corrente de separação, venho aqui por trás do ponto, vou puxar o barbante e fazer um ponto alto em relevo. Um, ó, e dois. Aqui, eu vou fazer uma corrente, vou vir no segundo ponto alto e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, venho no segundo ponto e faço novamente três pontos altos. Um, dois, e três. Ó, uma corrente, no próximo ponto, no próximo bloquinho, no segundo ponto, três pontos altos. Um, dois, três. Vou fazer por toda a carreira, né, os meus bloquinhos de três pontos altos aqui no segundo ponto alto dos bloquinhos anteriores, com uma correntinha de separação, até chegar aqui no último ponto. Pronto. Volto pra fazer esse lado aqui com vocês e falar quantas carreiras nós vamos precisar pra até chegar a parte que nós vamos mudar de cor, tá bom? Pronto, meninas, ó, já fiz uma correntinha e vou fazer o primeiro, vou fazer o ponto alto em relevo aqui, ó. Então, puxando por trás e faço o ponto alto em relevo. Uma corrente, vou pular o primeiro, vou vir no segundo, vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. E dentro do intervalo, eu vou fazer dois pontos altos, um e dois. Duas correntes. Vou fazer mais dois pontos altos dentro do intervalo. Um, dois. Um, dois, e vou fazer três pontos altos aqui. Um em cada ponto de base, ó. Dois. E três. Uma corrente, laço, venho aqui por trás do ponto e vou puxar o garbante fazendo o ponto alto em relevo, ó. Uma corrente, pulo o primeiro, vou fazer três pontos altos aqui no leque. Um, dois, e três. Dentro do leque, dois pontos altos. Um, dois. Duas correntes, venho aqui, ó, no mesmo leque e vou fazer mais dois pontos altos dentro do leque. Um, dois. Vou repetir aqui, ó, três pontos altos, um em cima de cada ponto alto de base. Um, dois, e três. Assim, uma corrente, venho aqui, ó, pego por baixo do ponto e faço um ponto alto. Em relevo, tá? Então, ele vai ficando assim. Cada vez vai aumentando um ponto aqui. Aqui nós tinha quatro, agora ficamos com cinco. Sempre deixando de trabalhar o primeiro e o último ponto aqui do leque. Aqui a gente vai fazer ponto alto em relevo. E aqui a gente vai sempre repetir os três pontos altos dentro do segundo ponto alto de cada bloquinho de três pontos altos. Com uma correntinha de separação. Bom, meninas, depois que a gente, é, que eu adiantei aqui a carreira, né, da, do tapete, e a gente tem que fazer, é, eu vou falar a quantidade de carreira que eu fiz aqui. E aí, que vocês vão ter que fazer pra gente poder mudar de cor. Então, eu contei daqui, ó, do square, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carreiras. Então, aqui, ó, como eu já fiz as minhas sete carreiras, eu vou cortar e arrematar o barbante. E vou amarrar o meu, né, a minha cor branca. Eu vou fazer branco agora. Aí, eu puxo aqui, e a agulha de tapeceira aqui. A gente faz assim, arremata. Eu vou arrematar aqui, e eu já volto com vocês, tá? Bom, meninas, ó, já arrematei, escondi o barbante, e aqui, eu amarrei no segundo ponto alto, tá? O meu barbante branco. Aí, eu vou subir três correntes, uma, duas, três. Vou vir aqui, e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Deixa eu soltar meu barbante aqui, hein? Até chegar dentro do leque. Ó, três, quatro, cinco. E dentro do leque, eu vou fazer dois pontos altos. Vou ficar com sete, ó. Sete, dois, quatro, seis, sete. Duas correntes. E mais dois pontos altos dentro do intervalo. Um, dois. E vou fazer cinco pontos altos, um em cada ponto alto de base aqui do leque, ó. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vou fazer uma corrente, laço, vem aqui, vou fazer, pegar por trás do ponto aqui, vou puxar o barbante, e vou fazer um ponto alto em relevo. Uma corrente, vem aqui no segundo ponto alto do bloquinho de três pontos altos, e vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente, volta aqui, ó, no segundo ponto alto, e vou fazer mais três pontos altos. É repetição, gente. Tá? A única coisa que a gente vai fazer aqui é colocar essa carreira, essa carreira branca, né? E vai repetir o mesmo procedimento que a gente fez até aqui, nesse vermelho. Sempre vai aumentar aqui. Aqui ficou com seis, aqui tem sete, no outro vai ter oito, nove, e assim vai até chegar no final da carreira. Bom, meninas, ó, eu já adiantei a carreira branca, tá? E agora, eu vou amarrar aqui, ó, temos o primeiro, no segundo ponto do leque, e vou amarrar o meu barbante melancia, ou goiaba, né? Esse aqui não marca se é melancia ou é goiaba, porque ele tá com a numeração vinte e sete do Amazônia. Ó, aqui nós vamos subir três correntes, uma, duas, três correntes, altura de um ponto alto, e vou fazer um ponto alto a cá, em cima de cada ponto alto aqui, até chegar no leque. Então, ó, dois, três, quatro, cinco, seis, e dentro do leque, dois pontos altos, sete e o oitavo. Duas correntes, faço aqui dentro novamente dois pontos altos, um, dois, volta aqui, ó, e vou fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Assim, faço uma corrente, venho aqui por baixo, pego o ponto alto, faço um ponto alto em relevo, uma corrente, venho no segundo ponto alto do nosso bloquinho, vou fazer três pontos altos. Um, dois, três, três, e assim a gente vai fazer por toda a carreira, tá? Então, agora, fora essa carreira que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer quatro carreiras de vermelho, vamos voltar a fazer, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Nós vamos voltar a fazer quatro carreiras vermelha depois da goiaba e uma branca, que são iguais, só vai mudar o bico, tá? Então, eu vou adiantar uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, quatro vermelha e uma branca. E eu volto com vocês pra gente fazer o bico, tá bom? Tá bom? Pronto, meninas, ó, eu adiantei a carreira branca, as carreiras que eu falei pra vocês. Dessa rosa que a gente fez aqui, que é melancia essa cor, a gente ia fazer mais quatro vermelha e uma branca. Se você for fazer direto, você tem que fazer, é... Quer ver, nós tinha parado aqui na sete, eu fiz a branca, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras, tá? E agora, a gente vai fazer a carreira do bico. O bico é bem facinho de fazer, viu, gente? É ponto tombadinho. Então, a gente vai vir aqui. Eu vou amarrar aqui, ó, no mesmo ponto que a gente finalizou, tá? Então, eu vou amarrar aqui no começo, no primeiro ponto alto, meu barbante goiaba. Ó, goiaba, melancia, vai de marca ter um nome, né? Então, eu vou subir. Uma, duas, três correntes. Deixa eu centralizar aqui o vídeo. Ó, três correntes e vou fazer mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um e dois. Vou contar um, dois, no terceiro eu vou prender com ponto baixo. Um, dois, três correntes. Vou vir aqui e vou fazer mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um e dois. Fiquei com três pontos. Conto um, dois, no terceiro eu vou prender com ponto baixo. Um, dois, três correntes. Laço, venho aqui, mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um e dois. Venho aqui, ó, um, dois, no terceiro eu prendo com ponto baixo. Um, dois, três. Ponho mais dois pontos altos no mesmo lugar. Peraí. Um e dois. Vem aqui, ó, dentro do intervalo de corrente e prendo com ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo dentro do intervalo, né, do leque. E vou vir aqui, ó, com ponto baixo em cima do primeiro ponto alto aqui da carreira que vai descer. Então, eu vou fazer mais um ponto baixo e vou subir. Uma, duas, três correntes. Laço, venho aqui, ó, no mesmo lugar e vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Por um, dois, no terceiro eu vou prender com ponto baixo. Ficando assim. Aqui a gente não faz, a gente faz dois pontos baixos aqui dentro, ó, do leque, tá? E a gente vai descer fazendo a mesma coisa, ó. Três correntes no mesmo ponto alto, eu faço mais dois pontos altos. Um e dois. Pulo um, dois, no terceiro eu prendo com ponto baixo. Uma, duas, três. Deixa eu soltar aqui no barbante, gente. Ele prendeu. Faço mais dois pontos altos no mesmo lugar. Deixa eu botar a pílpia que tá caindo. Um, dois, três. Ó, aqui eu vou pular quatro, tá? No quarto eu vou prender com ponto baixo. Por quê? Pra não ficar esticado aqui no último aqui, tá? Eu faço um, dois, três correntes e venho aqui e faço mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um. O barbante hoje não está me ajudando, gente. Um. E dois. Aí, venho aqui, ó. Tá vendo aqui no intervalo onde tem o ponto alto em relevo? Eu vou prender com ponto baixo desse lado. Vou pular o ponto alto em relevo, vou vir no intervalo de corrente, vou fazer outro ponto baixo. Vou vir aqui, ó, no ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou subir uma, duas, três correntinhas e faço mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um. E dois. Agora, aqui nessa parte, ó, em todo o leque, nós vamos fazer desse jeito. Nos intervalos de corrente, desse jeito que eu acabei de fazer aqui com vocês. Em todo o leque, a gente vai fazer desse jeito. Fica quatro pra cá e quatro aqui. Aqui, agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai prender aqui, ó, no ponto alto. Nós vamos pular o bloquinho de três pontos altos, vamos prender no intervalo de corrente com ponto baixo. E vamos vir aqui, ó, pro primeiro ponto alto do bloquinho com ponto baixo. E vamos subir uma, duas, três correntes. Venho aqui no mesmo ponto alto e faço mais dois pontos altos. Um. E dois. Venho aqui, ó, no intervalo, prendo com ponto baixo. Venho no primeiro e faço um ponto baixo também, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui por todo o nosso tapete. Um. E dois. Fiz três pontos altos no mesmo lugar. Venho no intervalo de corrente, prendo com ponto baixo. Venho no primeiro ponto alto e prendo com ponto baixo. Tá certo? Então, a gente vai fazer isso por toda a extensão do tapete. Eu vou adiantar a minha carreira e eu já volto mostrando pra vocês o tapete pronto, tá bom? Bom, meninas, ó. Finalizei aqui a carreira, tá? E eu vim aqui pra finalizar junto com vocês. Já tô aqui com o meu bloquinho, né, com os três pontos altos. Vou vir aqui, ó, no intervalo de correntinha e vou fechar com ponto baixo. É rico, o barbante hoje tá daquele jeito. Vou vir aqui, ó, no outro lado e vou fazer outro ponto baixo. Aqui, eu vou contar uma, duas, na terceira correntinha. Venho aqui. E eu vou prender com ponto baixíssimo, tá? Finalizando a carreira. Aqui a gente já pode cortar o barbante. E arrematar, tá? Eu vou arrematar o meu aqui e vou mostrar pra vocês como que ficou o tapete. Bom, meninas, finalizei aqui o tapete. Eu já coloquei até a etiqueta, a driquinha, como que ficou os pontos tombadinho. Fica parecendo um... Deu até um detalhezinho aqui, uma florzinha, né, em cima do ponto. E aqui a beirada, como que ficou. Ó, tá? O tapete ficou assim, mas eu vou deixar uma foto aqui no final pra vocês verem o tapete inteiro. Como que ele ficou, ele não fica embabadado, ele não fica repuxado, ele ficou certinho. Eu gostei muito do resultado do tapete. Tá bom, gente? Se você gostou, se inscreve aí no canal. Deixa o seu like pra ajudar. Ativa o sininho de notificação pra que você fique por dentro de todas as notificações futuras que eu postar. O que mais? Compartilhe o vídeo com os amigos, comente o vídeo e não esqueça, gente, seja membro. Seja um apoiador do canal, tem aí a opção, seja membro, você pode ver qual a opção melhor pra você e se cadastrar. Tá bom? E beijo, que Deus abençoe e até a próxima... Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.